E à medida que a luz vai se fazendo em nossas consciências, grandes sóis começam a se aproximar e a se manifestar para a humanidade. A cada guerra que deixa de acontecer aqui neste mundo, o espírito de fraternidade vai permeando sempre mais nossas consciências. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir, no caminho do bem unir as vidas, por mais que tentei me parar, por mais que tentei me impedir, sou filho do Criador. Não tema a maldade do homem, não, espero que um dia encontrem, verdade divina da fonte, oi, nananá. Eu vejo um novo horizonte, mais sincero do que eu vi ontem, traz bons ventos pra seguir adiante e eu só peço a luz que me elevar, deixe-me ser o bem. Não querer pra ninguém, o que eu não quero pra mim. Lua cheia, clarear, uma só pra viver, eu vim pra eternizar e ser o que eu nasci pra ser. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir, no caminho do bem unir as vidas, por mais que tentei me parar, por mais que tentei me impedir. Sou filho do Criador, não tema a maldade do homem, espero que um dia encontrem, verdade divina da fonte, oi, naná, uai. Eu vejo um novo horizonte, mais sincero do que eu vi ontem, traz bons ventos pra seguir adiante e eu só peço a luz que me elevar, deixe-me ser o bem. Não querer pra ninguém, o que eu não quero pra mim. Lua cheia, clarear, uma só pra viver, eu vim pra eternizar e ser o que eu nasci pra ser. Sabemos que é com a chegada desse mestre, que na realidade está retornando, porque ele já esteve aqui antes, que começará uma transformação geral na humanidade. E não somente os indivíduos que se esforçam para isso. Pé na terra, pensamento na lua, o que será o amor se não o que acredito? Primeiro o sentimento, depois o pensamento, com o criar inteira de presente no destino. Dos monges tu tiver a Jesus de Nazaré, força única é a fé, mova-me, mova-se, droga meu fim pela paz. O mundo sofre demais pelo ego a que jaz, o planeta uma terra. Gaia, faia, rezo pra que o mundo em si caia, pois ele voltará. Gaia, faia, nunca afasta o mói, acende a alma, vive ao respirar.